Mais tempo, não vinha de carro, que aí vai todo mundo. É pro lado de lá ou pro lado de carro fazendo aquilo, vai? É uma hora daqui pra lá, é? Então é longe, hein? Rapaz, você já planou tudo aí, né, velho? Vai tirar essa cerca daqui ou vai fazer o quê? Fazer um portão? Ouro não é brincadeira, não. Porque a hérnia, se você pegar peso, ela estrangula e a pessoa morre, né? É, com certeza. Com certeza mesmo. É ou não é? É o Davi. É. Diga, é verdade. É verdade. Esse bilhão vai estar com o Isaac. Já acaba, você vai vender essa caçamba ou não vai? Cadê a barbinha? Vem pra cá? Barbinha tá aqui? Barbinha? Sim. Oxe, quem é a barbinha? Aquela mina. Tava aqui ontem. A garça dele, ela não chegou aqui ainda, ela tá na casa do velho, ela tá na casa do velho. A mulher sumiu? Ela sumiu? Não, tá na casa do velho. O senhor tava lá agora e ela sumiu de lá? Não tava lá? Quem? Quem? Foi pra onde? Quem? Barbinha, aquela mina. Não, essa daqui é, como é mesmo o seu nome? Marli Stéfani. Marli Stéfani. Você é o quê? Marli o quê? Porque eu sou o Davi. Não é Marli Davi, não? Não, eu sou o Davi. Marli Davi. Oxe, ela foi pra onde? Mamãe. Eu tô precisando que ela venha pra cá, eu digo que ela sumiu, eu digo que eu venho pra cá. Eu pensei que você tava aqui. Eu pensei que você tava aqui. O quê? O amendoim? Sim. E medir, como é que você vai mostrar comendo esse negócio? Vai dar fome? Uhum. Eu comei, amendoim, medir, amendoim aqui. Aí é a mãe de ouro, né? Sim. Mãe de ouro aí, né? Eu sou filha, ela que é mãe. É mãe de ouro aí, não. Aí é mãe de ouro, você que é mãe. Não, eu sou filha. Ela que é mãe. E você é avó dela, né? Você é avó dela, né? É o quê dela? Você é o quê dela? Você é o quê dela? Neta. É neta, rapaz. Você é avó dela também? Não. Nem conhecia essa menina, nem conhecia ela. Ah, aí é quando tu viu aqui, que você...